Quem deseja se tornar um doador de órgãos agora pode registrar o interesse pela internet. A repórter Vanessa Lorenzini tem mais informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi lançada esta semana a autorização eletrônica de doação de órgãos. É um serviço gratuito que integra a campanha Um Só Coração, Seja a Vida na Vida de Alguém do Colégio Notarial do Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Agora, o cidadão pode formalizar em vida o desejo de ser um doador de órgãos em qualquer cartório de notas do país, por meio de um documento digital que tem validade jurídica. A gente vai saber mais informações sobre essa novidade com o Rodrigo Valverde de Dinamarco, que é diretor do Colégio Notarial do Brasil. O que muda em relação às regras vigentes? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a lei não mudou. Os parentes próximos podem ainda declarar, após morte do parente, de que ele deixou a vontade de doar os órgãos. A novidade é que toda pessoa pode, em vida, já deixar essa declaração perante um tabelião e essa declaração eletrônica feita perante um tabelião vai ficar registrada numa central. Então, acho que a gente ganha segurança jurídica porque o tabelião identifica a parte qualifica a sua vontade livre de doar os órgãos e também rapidez, porque todo profissional de saúde vai ter acesso a esse banco de dados, a essa central de doadores de forma rápida e não vai precisar, então, consultar os familiares se realmente aquele falecido deixou a intenção de doar os órgãos. Como funciona o processo? É todo digital, né? Isso, todo digital. A pessoa interessada em deixar essa manifestação de vontade de ser doador, ela pode entrar no site aedo.org.br ou no aplicativo do e-notariado, que pode ser baixado também na Apple Store ou no Google Play, e lá fazer a opção de declaração eletrônica de doação de órgãos e precisa ter só no final um certificado digital ICP Brasil ou e-notariado que o próprio tabelião vai emitir gratuitamente para as pessoas interessadas. Muito obrigada pelas informações, Rodrigo. Então, os interessados, como o Rodrigo comentou, podem entrar no site que vai aparecer agora na sua tela, aedo.org.br. Atualmente, há 42 mil pessoas no aguardo na fila de transplantes, então, fica esse serviço importantíssimo aí para todas essas pessoas e também os familiares delas. Eu volto com você, Aldo. Obrigado, Vanessa.